Hora da notícia. Demetrius Demir segue solteira e declaração confusa de Ogurran Conte rende matérias. Demetrius Demir é uma mulher solteira, mas as matérias seguem vinculando o seu nome com seu ex-marido e vice-versa, mesmo depois de ambos já terem feito aquela reciclagem em suas redes sociais, excluindo qualquer foto que os ligasse. Mesmo assim, suas histórias individuais ainda geram algum impacto na vida do outro. Demetrius Demir essa semana tem sido capa de muitas matérias, por suas publicações nas redes sociais, belíssimas fotos sozinha, modelando principalmente próximo a uma piscina e aproveitando alguns dias de férias. Os principais títulos de hoje foram esses. Demetrius Demir estava de tirar o fôlego com seu supermini. Aqui estão as poses assertivas de Demetrius Demir na piscina. Demetrius Demir tirou férias e abalou as redes sociais. Poses ambiciosas da estrela de Meu Nome é Farah. Yogurran também segue sendo matéria com insinuações de sua vida amorosa. E o nome de Demetrius segue aparecendo. Conto pra vocês mais detalhes dessa história, que acabou, mas ainda segue com alguns respingos, até os jornalistas se cansarem e algum deles surgirem com um novo amor. Antes de contar pra vocês uma declaração do cantor Dubia, segundo as últimas publicações que movimentaram as redes, eu só peço pra você, e é muito rápido, aquele like especial nesse vídeo. E não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal. Agora, vamos em notícia. Sobre Ogurran, a questão foi a notável resposta à pergunta de amor de Ogurran Kolt, que se divorciou de Demetrius Demir. Veja aqui alguns títulos, como o da matéria que saiu na revista digital Posta. Declaração de relacionamento confusa de Ogurran Kolt, que se divorciou de Demetrius Demir. Vamos agora para a revista Sabá, que vem com o título. Talvez haja alguém na minha vida. Ogurran Kolt, que se divorciou de Demetrius Demir, chegou à confusa declaração de amor. E como eu falei, seguem aí vinculando os nomes dos dois. A matéria segue aqui. O cantor Ogurran Kolt, cujo casamento com Demetrius Demir terminou nos últimos meses, respondeu as perguntas dos jornalistas antes do show. Falando sobre seus planos de verão, Kolt disse, vou passar a maior parte do verão em sesmê. Fechamos uma facilidade muito querida com os nossos amigos e alugamos as casas. Queríamos produzir, trabalhar, nos divertir e cantar juntos. O artista deu uma resposta surpreendente. Essa resposta é que acabou aí viralizando em várias matérias. Quando foi perguntado a ele, existe alguém na sua vida? Ogurran respondeu, não sei, talvez você não consiga ver. E a matéria aqui traz aquele episódio complicado que o cantor viveu quando foi ali pressionado pela imprensa, estava invadindo a sua privacidade e ficou extremamente aborrecido. E nessa ocasião ele evitou responder e pediu que os jornalistas tivessem um pouquinho de mais respeito e compreensão pelo momento que ele está vivendo e também por estarem na frente da casa dele. Então é isso pessoal, a matéria traz mais detalhes da relação de Demétrico Ogurran-Colte, mas são detalhes ultrapassados, informações antigas. Então é isso pessoal, trazendo para vocês o que andam falando e publicando sobre as celebridades da Turquia. Obrigada pela sua presença aqui no canal, um beijo grande e a gente se vê em breve com novas notícias e novidades. Fui! Obrigada.